Música Música Disseram do Brasil verdades trágicas E o povo é analfabeto e ignorante E ainda acreditam nos corruptos Que gastam seu dinheiro nesse instante Essa nó da desigualdade Conseguimos reverter com bolso e esmola Pão e cilco, essa é a verdade Enquanto o povo aplaude a bosta dessa copa Você assaltado a mão armada e não há quem salve Brasil e o futuro dos meus filhos Queremos uma educação que preste Nas escolas ninguém repete de ano Formando eleitores que não protestem Desordem e regresso na bandeira Nas ruas bandidades assustam o povo E o teu futuro espelha essa violência Terra roubada Entre outros mil outros imbecils Somos piada Dos filhos destas putas que a gente elegeu Somos culpa dos fudeus Música 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 Legenda Adriana Zanotto